A soja é uma das culturas que mais demanda nitrogênio devido ao alto teor de proteína nos seus grãos. Bom, para cada tonelada de grãos de soja, a gente estima que são necessários aproximadamente 80 quilos de nitrogênio, cuja maior parte é possível de ser fornecido para a planta por um processo puramente biológico, que é o processo chamado fixação biológica de nitrogênio. Para que o processo ocorra, a gente precisa ter bactérias eficientes em fazer a fixação biológica do nitrogênio. Essas bactérias foram selecionadas pela pesquisa ao longo dos anos e são disponibilizadas para a indústria para se produzir os chamados inoculantes. Então, para que a gente tenha uma boa fixação biológica do nitrogênio, a gente precisa fazer o processo chamado de inoculação, que nada mais é do que colocar essas bactérias eficientes em fixar o nitrogênio em contato com as sementes da soja. Quanto mais cedo esse processo começar, mais eficiente ele será, contribuindo então para o enchimento de grãos, a formação das sementes. O retorno que isso traz é muito grande para o produtor. Se o produtor tivesse que utilizar fertilizante nitrogenado para produzir soja, nós não teríamos competitividade no mercado internacional para a produção de soja, devido aos custos dos fertilizantes nitrogenados. O inoculante precisa ser de boa qualidade, ser acondicionado adequadamente, ser transportado adequadamente. A gente tem que tomar cuidado com altas temperaturas em barracões, no momento da semeadura. O manejo de solo também é bastante importante para a eficiência do processo. Um plantio direto bem feito, com palhada, bem formada, é importantíssimo para manter as condições de temperatura e umidade ideais do solo, que vão ajudar não somente a cultura, mas também vai maximizar o processo de fixação biológica do nitrogênio.